A CIDADE NO BRASIL Agora fui. Pera, onde você tá indo? Que bom que você recuperou o Weidon, mas tenho coisas pra resolver. Vai atrás do Rampart? Cara, eu acabei de entrar na mente de um sujeito que não conseguia superar as coisas. Não foi divertido. Por que você não larga isso pra lá? É impossível. Tá. Bom. Então vamos te ajudar. O que você precisar, faremos juntos. Estamos do seu lado. Ok? Beleza? Vamos nessa então. O que você acha que o Rampart deve estar? O Rampart queimou todos os contatos de negócios que ele tinha em Londres? Ele deve querer começar do zero em outro lugar. Ele tem um jatinho privado? Não consigo imaginar ele na multidão do aeroporto de Heathrow. O Rampart tem uma barca privada ancorada no Tamisa. Oficialmente usada pra transporte de cargas. Por baixo dos panos usada pra contrabandear pessoas, drogas e tudo mais. O Georgie já usou umas duas vezes. Seu amigo Georgie é um sociopata? É, provavelmente. Ele é assustador. E um pouco sexy. Enfim, a barca é a melhor oportunidade pro Rampart sair da cidade discretamente. Vou atrás dele. Não é da minha conta. Não é da minha conta. Não é da minha conta. A barca do Rampart recebeu permissão pra sair do Tamisa. Ele foi pro mar aberto. Caralho! Como eu vou pegar ele agora? Nadando? Acho que conheço alguém que pode te ajudar. Um capitão que me ajudou a entrar escondido na cidade. Posso avisar que você vai procurar por ele. Puxa! Eu deixo o Movo Lomão ficar marcando de sunga, mas eu não consigo nadar tão rápido. As minhas pernas são magras demais. Me diz, o que você pretende fazer quando alcançar ele? Vai matar ele? Aham! É óbvio! É isso mesmo que você quer, Reddy. O Rampart é um canalha. Mas você trabalhou com ele. Teve um passado com ele. Mesmo que seja justo, matar ele não vai resolver nada pra você. Você quer me dar lição de moral sobre isso? Sério! É por isso que hoje você está só de suporte, Sr. Pierce. Não azar a minha vingança, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah, ah ah. ah ah, ah 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 Não! Chamando unidades adicionais. Digamos que os dois emissões. Vão, venha. Vão, venha! Vão, venha! Vão, venha! Vão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Para! Que puto! Eita, isso vai afetar o Manu da Revenda! Esse é o último! Pra trás! Tão queira! Aplausos! Aplausos! Atenção! Cuidado, tem inimigos indo na sua direção Sabia que você viria Sou feliz na verdade Não queria ir embora de Londres Sem te dar um presente de despedida Se for tipo um peeling facial grátis, esquece Não aceito devoluções Você não vai rir quando eu retribuir o favor Quando o tecido negrosa na sua cara A sensação é que estão te enfiando uma faca gelada Quente, depois gelada, depois quente Eu vou fazer mil vezes pior do que você fez comigo Porque eu não cobro olho por olho Eu cobro olho pelo rosto Vinteiro Ai, que falta de espírito cristão, Tommy Envie, reforços Neutralizando algo, hostil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É isso aí. Cuidado, tem inimigos indo na sua direção Sabia que você viria Estou feliz, na verdade Não queria ir embora de Londres Sem te dar um presente de despedida Se for tipo um peeling facial grátis, esquece Não aceito devoluções Você não vai rir quando eu retribuir o favor Quando o tecido de crossa na sua cara A sensação é que estão te enfiando uma faca gelada Quente, depois gelada, depois quente Eu vou fazer mil vezes pior do que você fez comigo Porque eu não cobro olho por olho Eu cobro olho pelo rosto inteiro Ai, que falta de espírito cristal, Tommy Pronto, a barca perdeu energia Derrube o último motor e pare o navio de vez Vem, senhor cartão E aí, cara, por exemplo, a dor da E aí E aí E aí E aí O que é que está? Não, desce! Não, desce! Não, desce! Essa merda não dispara! Não, desce! 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 Desce! Não, 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 desce! Come on. Reposicionando! 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 que vai ter briga. E meteu numa puta engreca. 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 O que é isso? O que é isso? Emito uma alerta. O suspeito fugiu. A barca parou. Daqui ela não sai tão cedo. Estou detectando um sinal remoto sendo enviado pela barca e um surto de energia surgindo do compartimento de cargas. Ele ativou alguma coisa. Uma coisa grande. Se prepara que vai ter briga. Funcionalidades restauradas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Super aquecendo. O que é isso? 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 Pronto. Derrugamos os escudos. Finalmente! O que é isso? Eu não sei. O que é? Meu Deus do céu, esse treco gigante está putado! Você tem que atingir o ponto franco! Vou quebrar sua coluna e te fazer implorar por piedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está na metade! Vamos lá. 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 Vamos lá.